E aí galera gamers, seja que muito bem-vindos, vamos a mais um vídeo, aqui a mais um gameplay com o Game Project Cars, onde vamos trazer o game aqui no formato diferente, tá? Desta vez em vídeo, onde eu vou estar trazendo várias gameplays, mostrando categorias de carros, autódromos e climas sempre diferentes, tá bom galera? Muitos dizem, pô, mas esse jogo já tem aí um ano, um ano e pouco de vida aí, já muitos canais já tem esse conteúdo, não tem problema, mas aqui não tem, é um game bem atual, um game muito bonito, com a jogabilidade bacana que eu tô gostando bastante, então eu vou trazer aqui várias gameplays pra vocês estarem conhecendo um pouco mais esse jogo, assim como também vou trazer muito gameplay de Assetto Corsa, de NASCAR, da Dirty Rally, que mais aqui, que mais, que mais, por exemplo, WRC, tá bom? Bom, então eu vou trazer uma série forte de games de carro aqui, mostrando também a minha experiência com o G27, aqui um volante muito popular aqui no nosso país, né? Que tem um custo-benefício bacana, então espero que vocês gostem desse novo formato aí de vídeo, beleza? Lembrando que as live streams, sempre que eu fizer, aí eu vou me focar somente nos modos online, nos eventos ao vivo aí, tá? Nas live streams no caso, beleza pessoal? Então vamos aqui mostrar o kart pra vocês, ele é esse aqui, ó, que eu vou jogar, de 125 cilindradas, shifter kart, deixa eu ver aqui, ó, olha só que bacana, como ele é bonitinho, aqui algumas informações, fabricado em 2011 na Inglaterra, tração traseira, aqui a fabricante, velocidade máxima 150 km por hora, potência 30 HP, aceleração de 0 a 100 em 3 segundos, frenagem de 100 a 0, 1.85 segundos, o peso 165 kg, o torque de 17, balanço de peso de 59 a 41 e distância entre os eixos 1 metro e 3. Bem interessante essas informações, eu vou mostrar aqui mais alguma coisa pra vocês, por exemplo, estou jogando aqui, ó, sem nenhum tipo de assistência, tá? Somente a assistência de pronto de frenagem, eu só vou ter aquela assistência de traçado, mas somente nos pontos de frenagem, tá galera? É uma assistência pra quem não conhece muito bem os inúmeros autódromos que esse game tem, beleza? Então eu tirei as assistências, guia de exibição tá dessa forma, olha só que interessante, deixa eu ver mais alguma coisa aqui que eu posso estar mostrando pra vocês, o visual, tá? Aqui tudo ligado, performance eu deixei dessa forma, eu tive que reduzir algumas coisas que eu não acho tão relevante pra parte gráfica devido ao fato de eu estar gravando, tá? A prioridade é manter sempre ali os 60 FPS, tá? Então eu deixei os gráficos dessa forma, não está no máximo, mas está bem próximo, pra dessa forma aí a gente conseguir trazer os gameplays com a maior beleza possível e sem perder rendimento dentro do jogo, beleza malucos? Então é o seguinte, vamos voltar lá na tela inicial, as gameplays vai ser bem rápida, aqui eu escolhi 8 voltas, tá? Porque o autódromo, o mini autódromo, ele é bem curtinho, tá? Então eu espero fazer gameplays de no máximo 15 minutos, o foco seria ser de 10, tá? 2 minutos de descrição, como eu estou fazendo agora e 8 minutos de gameplay, mas eu acho que nem sempre eu vou conseguir, tá bom? O número de voltas eu coloquei 8, coloquei o máximo de adversários, como sempre vai ser, sempre eu vou colocar o máximo de adversários possível pra cada autódromo, aqui no caso 23, escolhi aqui o tipo de adversários, mesma classe e habilidade do oponente 80, vai até o 100 que é a dificuldade máxima, tá? Minha posição no grid sempre será aleatória, eu posso sair na ponta, lá no fim, no meio do grid, isso vai depender muito da corrida, tá? Largado em movimento? Não. Condições, nessa primeira gameplay eu optei por um tempo claro e nublado, vai alternar entre esses dois climas dentro da corrida, beleza mano? E o autódromo é esse aqui ó, California Highway Complex, opa, não é esse não mano, não é esse não, e mano, tá loucão, mano, tá loucão, o autódromo vai ser esse aqui ó, Shusterfield, tá? Que é um autódromo ali, bem curtinho, 13 curvas, tá mais do que bom, então demorou, vamos lá, eu vou ligar aqui a webcam, pra você estar vendo aqui o volante, aqui ó, liguei, show de bola, Então vamos lá pra corrida, né? E tentar representar aqui nesse primeiro gameplay de Project Cars aqui no canal, aí ó, Shusterfield, um autódromo aí pra karts, né? Pequenininho, já estamos no comando, olha lá ó, bacana, já está em primeira, tô com a embreagem apertada, soltei. Esses primeiros gameplays com certeza eu vou encontrar muita dificuldade aqui, tá? É, provavelmente eles serão bem feios, então quem já está vendo aqui, não deixe de desconsiderar que esse aqui é o primeiro gameplay, né? Não deixe de considerar isso, e que eu não tenho técnica o suficiente, mas o bom é que por um outro lado, fazendo gameplays assim, a gente se motiva a estar aprendendo aí o mais rápido possível, né? Mas vamos tentar pelo menos ficar entre os 10 primeiros, e se possível fazer uma corrida bem limpa. Boa, tem que evitar pegar zebra com carro tão leve como esse, né? Com kart tão leve como esse. Nossa, jovem. Reduz pra uma terceira, e vai embora. Primeiro erro grotesco já mandei. E os caras estão pegando pesado aqui, velho, me empurrando aqui atrás. Caramba, cuidado. Posso levar punição por causa disso. Boa. Boa, boa, boa. Sai em quarto não. Aí, terceirinha. Kart mostra ser bem forte, cara. Incrível, ele tem uma força muito grande. Se você jogar o pé no acelerador mesmo aqui em terceira, numa saída de curva, com facilidade você roda. Uma coisa muito importante nesse tipo de jogo é, claro, acertar sempre a marcha de saída, né? Isso é muito importante pra evitar acidentes. O próximo gameplay aqui, galera, vai ser também nesse autódromo, tá? Com o kart de 250 cilindradas, tá bom? Então já vou avisando aí qual que vai ser o próximo gameplay. A próxima categoria também vai ser com o kart. Eu acredito que lá também eu vou encontrar as mesmas dificuldades que eu estou encontrando aqui. Acredito que eu só vou estar aí um pouco competitivo depois aí do décimo vídeo, mais ou menos. Entramos aqui na sétima volta. Vai ser difícil, vai ser difícil pra mim recuperar a posição perdida ali, né? A quinta colocação. Mas no começo o foco nunca vai ser um gameplay tão belo. E sim tá mostrando um pouco do jogo pro pessoal que não conhece. E também pra aqueles que no futuro aí querem adquirir o volante, o G27. Que eu e vários recomendam, né? Caralho, faz isso comigo não, velho? Nossa! Um erro grave ali que eu cometi, né? E acabei pagando um preço caro, ó. Tentar manter a concentração aqui porque eu tava bem. Os meus padrões, né? Freiei demais. E a gente entra aqui na última volta, pessoal. Será que a gente consegue investir em cima desse cara? Difícil, né? É mais fácil eu perder essa colocação aqui do que pegar alguém aí. Ah, legal, legal. Show de bola. Já está no fim. Eu nem troquei de câmera, tá, galera? Como eu disse ali atrás, o foco do vídeo é pra gente tá conhecendo, né? As várias categorias que tem aqui no Project Cars. As inúmeras pistas. Aqui a gente mesclou entre um tempo claro e nublado. Mas foi bacana. Foi bacana. Conseguiram em uma sétima colocação. Eu acredito que os próximos gameplays também eu vou encontrar muita dificuldade pra ficar entre os dez primeiros ali, né? O próximo gameplay, como eu já disse, vai ser com a categoria 250. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo aqui, tá? E a gente vai continuar, como eu disse lá no começo, a gente vai continuar com as live streams, os mods online, etc. Mas a gente vai mostrar muito aqui o Game Project Cars, Assetto Corsa, Dirt Rally, WRC, NASCAR. Todos esses games aí populares de carro, a gente vai tá tentando trazer aqui pro canal. Beleza, pessoal? E claro, continuando aí também com os games de moto que a gente gosta bastante. E não vai faltar a velocidade aqui no canal, beleza? Eu agradeço muito a quem curtiu esse primeiro vídeo aqui de Project Cars no canal. E a gente se encontra no próximo gameplay, beleza? Eu tô indo nessa. Um até mais e falou, malucos! Um até mais e falou, malucos!